Oi gente, hoje eu estou aqui para falar sobre a leitura do Clube de Clássicos do mês de outubro, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho o livro nessa edição de capa dura, que veio num box com três grandes obras do autor. Então eu recomendo essa edição para vocês, né, além de vocês terem o box todo luxuoso com os livros. Vou deixar o link do box aqui na caixa de descrição. E esse daqui foi o segundo livro do autor que eu li. E eu já tinha lido 100 Anos de Solidão, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro que é o mais famoso dele. Nós lemos também no Clube de Clássicos o ano passado, então esse ano eu escolhi mais um livro do autor para a gente ler. E eu vou compartilhar aqui com vocês as minhas impressões sem spoiler, caso você tenha interesse em saber um pouco sobre a história e a minha experiência com o livro para você ler ele. Mas se você já leu o livro que é uma discussão mais detalhada com spoilers, tem uma live de discussão aqui no canal também, que eu fiz com a Renier do canal Palabras Radioativas. A gente conversou com o livro de acordo com todos os acontecimentos dele, então vocês podem conferir essa live também. E antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e faça parte do Clube de Membros também, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho. E se você quiser ver as próximas leituras desse Clube de Clássicos, tem as informações aqui na caixa de descrição também para vocês participarem. Agora, nesse mês de novembro, a gente está lendo o Fantasma da Ópera. A história do amor nos tempos do cólera, ela se passa numa cidade fictícia caribenha, na transição do século XIX para o século XX e bem durante esse período da epidemia do cólera, que era uma doença que causava, né, pânico nas pessoas, porque não sabia direito qual era a forma de transmissão, como que ela se sucedia. E também, uma coisa muito interessante que eu aprendi lendo o livro, porque eu não sabia dessa informação, é que ela também aconteceu durante um período de guerras nesse lugar. Então, muitas pessoas eram vistas mortas, por exemplo, assim, na rua, com tiros na cabeça, e às vezes ficava aquela dúvida se as pessoas estavam morrendo do cólera ou da guerra. Se os corpos eram vítimas da doença ou da guerra que estava acontecendo, sabe? Isso é muito presente durante a leitura do livro, faz parte da ambientação que a gente encontra aqui. E o autor consegue trabalhar muito bem o título, sabe, do livro. Por exemplo, ele fala que o amor nos tempos do cólera, porque nós não vemos aquele amor perfeito, aquele amor avassalador, apaixonante, o amor dos sonhos, não. A gente vê um amor real, com coisas reais acontecendo, com suas partes muito ruins, partes péssimas, tanto no casamento, quanto ilusões sobre o amor. Então, o autor, ele trabalha muito bem essa questão do título, que é o amor em uns tempos conturbados. Um amor em meio a tantas coisas ruins. Um amor com os seus defeitos. Então, a história de amor que a gente tem aqui no livro, é a história da Firmina Daza com o Florentino Arenza. É uma história que sucedeu aí por mais de 50 anos. Então, nós começamos o livro, na verdade, com os personagens idosos. E o autor, ele trabalha muito bem essa questão da narrativa, porque no começo do livro, a Firmina está casada com um doutor. O doutor Juvenal Urbino, ele foi um médico muito importante ali no local onde eles moram. Ele presenciou e cuidou muito de pacientes do cólera. Ele já fez muitas viagens internacionais para estudos e para amplificar a experiência dele como médico. Então, ele é uma pessoa muito renomada, uma pessoa muito importante. E logo no começo do livro, ele acaba morrendo. No primeiro capítulo, isso acontece. E a gente descobre, né, nesse primeiro capítulo, no funeral do médico, que a Firmina teve um amor mais antigo, da época da adolescência dela, que é o Florentino Arenza. Ele aparece no velório e declara seu amor para ela. E ele fala, assim, que ele ficou a vida toda esperando por esse momento do marido dela morrer, para ele realmente ir em busca do amor dele pela Firmina. E você fica, meu Deus, que história é essa? Como assim? E é aí que o autor retorna para o passado e nos conta a história da Firmina e do Florentino. Como que eles se conheceram, como que eles se apaixonaram e tudo o que aconteceu, né, para eles não ficarem juntos, que a Firmina acabou se casando com esse médico. E o autor, ele desdobra várias nuances sobre o amor, né. Primeiro, esse amor jovem, que a princípio começa em forma de cartas e é tudo aquele sonho do amor, aquela ilusão do amor apaixonante de adolescentes. Depois, né, com o fato da Firmina estar casada, que não foi um casamento por amor também, ele vai trabalhar muito essa questão do casamento, as desavenças que ela acaba enfrentando nesse outro relacionamento, ou como o amor vai surgindo, né, de um casamento que foi mais como um arranjo, né, e depois vai sendo aflorado o amor. O autor consegue trabalhar o amor de diversas formas nesse livro, porque daí depois, no final, nós temos também esse reencontro dos personagens já idosos, ele vai falar muito sobre o amor na vida mais madura, o amor depois na terceira idade, e depois de tudo que se passou na sua vida, como que ele vai se desenvolver a partir disso. Então, essa é uma das peças principais, assim, que o livro vai trazer. Você não vai encontrar aquela história de amor avassaladora e poética, não. Você vai encontrar o amor com várias camadas, várias complexidades, vários defeitos e várias reflexões, né, principalmente sobre o que é amar, obsessão, né, também por uma pessoa durante toda a sua vida, se realmente isso é amor. Isso é trabalhado muito, né, em cima do personagem do Florentino. Ele é um cara que ele ficou esperando esse grande amor da Firmina, ficou solteiro e se guardando o amor dele pra ela por muitos anos. Então, é muito interessante você ver como que é a vida desse personagem, em cima dessa escolha que ele fez, né, pra vida dele. Então, gente, o livro, ele acaba sendo muito interessante. O que eu mais gostei durante essa leitura foi a forma que o autor contou a história, né, começando pelo final e depois ele volta no passado e conta toda a história dos personagens. Eu gostei muito dessa parte do começo, eu gostei muito dessa parte do flashback, né, de mostrar o passado deles, foi a minha parte, assim, muito legal. O livro também tem algumas cenas meio cômicas, assim, que é muito divertido, assim, você ler muitas fofocas e reviravoltas, assim, na história, aquela coisa, assim, de família, de casal. É muito entretenimento, o livro, ele traz esse entretenimento que faz com que você não largue a leitura. Ele não tem uma escrita difícil, eu senti muito mais dificuldade em ler 100 Anos de Solidão, por exemplo, do que lendo esse, porque eu acho que aquele livro lá, ele confunde bastante com o nome dos personagens, que se repete, a família, né, você saber quem é quem na história, e acontece muita coisa ao longo de 100 anos. Eu acho que aquele lá pode ser um pouquinho mais complexo, porque é 100 anos, e aqui no Amor nos Tempos do Collegue, é 50 anos, digamos assim. Mas eu acabei gostando muito mais desse livro do que 100 Anos de Solidão. Ele é um livro que, às vezes, fica muito à sombra, né, de 100 Anos de Solidão, por ser muito mais famoso. Mas se você gosta do autor, vocês precisam dar uma chance a esse outro livro dele, porque ele traz questões, assim, bem, bem interessantes. Eu gostei muito mais dessa parte do começo do livro, do que o desfecho, né, dos personagens depois do reencontro deles. Mas, no geral, foi uma experiência que me agradou muito, que eu recomendo muito pra vocês. E uma coisa muito legal é que o autor se inspirou no relacionamento dos pais dele pra escrever essa história. Então, isso traz uma carga mais pessoal no livro, assim, que é muito mais interessante também, você saber que essa história poderia ter acontecido de verdade. E outra forma, assim, que eu gosto muito na escrita do autor é como ele conduz a história indo de um personagem pro outro. Não necessariamente os pontos de vista, mas ele vai contando a história de um, de repente, ele já tem uma conexão e encaixa com o outro personagem, vai entrando a fundo na história do outro personagem. A forma que ele conduz a história com a escrita dele, assim, me fascina bastante. E faz com que você se envolva bastante na leitura, se envolva bastante na vida dos personagens. E isso é muito importante pra um livro clássico, né? Você se envolver bastante nessa história que foi escrita há tanto tempo, e até hoje traz várias discussões e experiências diferentes pros leitores. Então, eu adorei muito, muito mesmo esse livro. Eu espero que vocês tenham se interessado em ler ele também, se vocês gostam de histórias de amor. Mas, se vocês não gostam também, gente, não vão com essa imagem, né, do amor perfeito, o amor avassalador que vai ter na história. Não, o autor traz várias camadas pra serem descascadas aqui durante a leitura. E quando você tá lendo ele num clube de leitura, onde você pode discutir com outras pessoas, como eu acabei fazendo a discussão ali com a Rê, é muito mais legal, gente, vocês leem os clássicos com a mente muito mais aberta quando você faz a leitura coletiva no clube. Então, venham participar com a gente. E é isso, gente. Me conte nos comentários caso você já leu o livro, ou se você concorda com as coisas que eu falei, se você ficou interessada em ler ele. Eu vou deixar aqui do lado a playlist com os outros vídeos que tem dos clássicos que eu li. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!